Depois dessas festividades, né, já temos que iniciar rápido os trabalhos. Então deu aquele chuvisqueiro ainda pela parte da manhã, aí por aqui eles pararam, estavam na Vila Morena, essa empresa, né, mas agora já pegou na parte da tarde, já soltando já tudo essa brita, depois vem a camada da brita zero e aí sim vai até já asfaltar e já pedindo para a empresa o mais rápido possível, Luiz, já fazendo meio fio também. Chegar amanhã ou depois da manhã já ir fazendo meio fio para levar junto, pronto, porque logo logo aí em setembro a gente sabe, tem sol, tem tudo, mas tem muita chuva também. Então nós precisamos adiantar esse serviço em todos os lugares, mas é uma felicidade grande, né. Já estive aqui com alguns moradores aqui do Novo Horizonte, isso você vê no semblante da pessoa, felicidade, né, já é um sonho de muitos anos. De fato, prefeito, e outra coisa importante também é contar com a compreensão das pessoas que aqui moram, né, e evitar soltar água enquanto a empresa está trabalhando. Isso, o que a gente pediu, por quê? Você está trabalhando, já preparando tudo, né, às vezes acontece aí, até vem gente daquilo em cavalo de pau, então vai fechar aqui porque ele falou, pelo menos 48 horas onde soltou o asfalto tem que, não pode fazer manobra, não pode fazer nada, né. Então, a gente pede a compreensão não só dos moradores daqui, mas de toda a população que, para chegar ao desenvolvimento, todo mundo tem que colaborar, dificuldade tem, mas a gente sabe que isso aí é dinheiro do povo, né, tem que ser bem investido, para a gente ter qualidade também no asfalto. E falando em qualidade, a gente pode perceber aí que os materiais de ponta, tudo para entregar um serviço duradouro aqui no nosso município. Sim, de muitos, né, além do bairro Novo Horizonte, já temos também outra parte do Novo Horizonte, que é ali perto do Crave, né, da Algodoeira, Vila Morena, abaixo também da Prefeitura, ali no centro. Então, algumas ruas que ficaram para trás, né, como aqui no Novo Horizonte, ali perto do antigo sogro ali do Armandinho, né, que ficou umas ruas ali descendo, 200, 300 metros, que a gente também quer fazer, né. Então, se Deus quiser, Barro Preto, aquelas avenidas descendo, eu acho que está um canteiro de obra. A gente tem que agilizar só com as empresas mais rápido devido à chuva, porque quando vem chuva e tem que parar serviço, vai demorando mais. Mas acredito que vai dar certo. Falei com o senhorzinho ali, né, que já tem terreno de 50 metros, né, aquela coisa, de 20 por 50, o tanto que vai valorizar aqui. Antigamente você comprava um, pelo menos quase de graça, um terreno. Hoje aqui já chega aí seus 70 mil, 80 ou mais, né. Então, é isso aí. Só de acabar a poeira também já melhora a saúde das crianças, parte respiratória e a qualidade que dá de vida para todo mundo, né. Então, com muita fé mesmo, nós vamos, confiança e trabalho, nós vamos realizar esse sonho aí.